Oi pessoal, tudo bem? Bom, como eu tinha prometido, aqui no canal os vídeos de sábado serão comentários de outros vídeos que porventura eu tiver achado aí por alguma razão na minha cabeça que sejam vídeos interessantes e úteis pra vocês que se interessam pelo instrumento e estão acompanhando a produção aqui deste modesto professor. Luciano Moraes, doutor em música pela Universidade de São Paulo, canal Conversa de Violonista. Duas vezes por semana um vídeo novo a respeito de algum assunto interessante pra você que se interessa pelo instrumento, que curte o repertório desse instrumento, que curte música também, porque a gente não pode falar de violão sem falar de música, de uma forma mais geral, de uma forma mais aberta. E esse canal é pra deixar aqui um material que possa contribuir com a construção de uma ideia de música como conhecimento, tá? Se você acha interessante esse tipo de ideia em relação à música, cola aqui que você vai ter sempre uma novidade interessante pra refletir a respeito. muita coisa na internet a respeito de interpretação musical. E muita coisa em língua inglesa. E não é todo mundo, todo estudante de violão, todo estudante de música que domina o inglês a ponto de ter acesso livre, acesso fluido e fácil a esse material, né? Vamos dizer assim, esse material didático que as pessoas falantes da língua inglesa têm acesso rápido. Então, um pouco pensando na minha própria trajetória de estudante, que sempre caia materiais super interessantes na minha mão e eu não tinha condição de usufruir desse material por não saber inglês. Hoje eu sei, então eu tô oferecendo pra vocês alguns comentários a respeito desses vídeos específicos que eu acho que tem o que dizer, que tem alguma coisa interessante, alguma coisa importante pra ser observada. O primeiro vídeo do sábado passado eu falei sobre o John Williams em um masterclass que ele deu, que é particularmente interessante porque espelha a visão de mundo que o John Williams tem a respeito do violão, da música e de como é que se constrói um músico, da forma como você pode contribuir com o desenvolvimento pedagógico de estudantes. Não aquela visão monocrática, autoritária, que era característica das gerações anteriores a ele, mas uma visão um pouco mais democrática, um pouco mais aberta. Bom, John Williams é um ícone do violão, é um clássico do nosso instrumento, uma pessoa que todo mundo precisa conhecer, goste ou não, tenha críticas ou não, é um cara que tem uma zona de influência muito ampla em relação ao violão. E, curiosamente, nesse segundo vídeo, nesse segundo comentário, eu queria trazer pra vocês uma coisa completamente diferente do que é o John Williams. Eu trouxe pra vocês um vídeo que é de um regente dando uma aula de violão. Olha que interessante. Trata-se do Benjamin Zander, que é regente da Boston Philharmonic Orchestra, a Orquestra Philharmonica de Boston. O maestro Zander é um cara que tem se destacado por ter uma produção como comunicador muito interessante, um pouco nos modos do que foi a trajetória do Leonard Bernstein. O Leonard Bernstein foi um dos primeiros maestros a utilizar a comunicação de massa numa linguagem moderna e numa linguagem de show de calouros, numa linguagem de entretenimento, pra levar ideias musicais consistentes e interessantes ao público. Num país onde a ideia de política pública é um pouco estranha em relação ao Brasil, por exemplo, quando a gente fala de política pública a gente tá falando de uma coisa bastante específica, né? Que é o Estado como intermediador entre sociedade e empresas que projeta diretamente projetos, projeta diretamente iniciativas culturais. Nos Estados Unidos a ideia de espaço público é um pouco diferente. Eu não quero entrar aqui no mérito de dizer se é pior ou se é melhor. Existe Estado lá? Sim. Não é uma bobagem dizer que o Estado nos Estados Unidos existe Estado mínimo, existe Estado. Mas ele se manifesta de formas diferentes. Quem assistiu o filme O Coringa, né? Que tá batendo todos os recordes de bilheteria aí, teve uma ideia muito clara de como é a intervenção do Estado, de como é que o Estado funciona oferecendo serviços na vida das pessoas. E uma dessas formas do Estado oferecer serviço é justamente através da televisão pública, que veicula programas e temas que não são do interesse da TV privada, especialmente a televisão privada dos anos 60, 70, nos Estados Unidos. Bom, Benjamin Zander é um herdeiro dessa tradição, que foi iniciada pelo maestro Leonard Bernstein. E é claro que ele vivendo no século XXI não ia ficar alheio à plataforma do YouTube, a Boston Symphony Orchestra tem um canal no YouTube, e nesse canal ele publicou uma série de aulas de interpretação musical. O Zander é um pianista de formação, mas ele é também um regente. Isso permite a ele falar ou discutir música com praticamente todos os instrumentos. E a abertura da temporada de 2015 desses masterclasses sobre interpretação musical foi feita exatamente com um violonista chamado Jonas Kublikas. Ele tocou o prelúdio de Fugue Alegre, o BWV 998, de Johann Sebastian Bach. Vamos falar sobre algumas coisas a respeito desse cara especificamente. O Jonas Kublikas é um violonista, parece um violonista bastante interessante, bastante prominente, muito jovem ainda. Ele está no YouTube, ele aparece em vários vídeos diferentes em tocando, por exemplo, a Laúde, quer dizer, é um instrumentista que tem um interesse mais do que simplesmente uma curiosidade nos ancestrais do violão. E ele é amigo de um grande luthier estadunidense chamado Aaron Green. Eu conheci esse luthier e acabei me inscrevendo no canal do cara. Ele é uma pessoa que constrói violões, mas também comercializa violões e passa pela mão dele vários violões tradicionais da velha escola da loteria, digamos, tradicional. A loteria representada por nomes como Robert Boucher, Herman Hauser, o Simplício, e instrumentos que passam pela mão do Aaron Green e fazem com que ele desenvolva sua capacidade de construção de instrumentos. Tem um vídeo de 2018 no canal do Aaron Green em que o Jonas Kublikas, que é esse aluno que toca o BWV para o Benjamin Zander, ele aparece tocando o período de três, o Vila Lobos, e um violão Hauser. Eu fiquei muito feliz em ver o rapaz tocando nesse instrumento uma peça do Vila Lobos, não só por ser uma peça do nosso Vila Lobos, mas também porque só pelo uso do instrumento o Jonas Kublikas conseguiu resolver o primeiro problema que Benjamin Zander coloca para ele no início do Masterclass. E é interessante observar a evolução desse violonista, porque o vídeo em que ele aparece tocando no violão Hauser, o piloto de número 3, é de 2018, e o Masterclass com o Zander foi publicado em 2015. Em três anos a gente percebe um avanço, um desenvolvimento muito grande na categoria desse instrumentista. Qual é o primeiro problema que o Benjamin Zander coloca para o Kublikas resolver? É o problema da sonoridade. E aqui o Zander faz uma coisa muito interessante, porque o maestro não pode intervir diretamente em questões técnicas do instrumentista, ele pode dar ideias. Todos os elementos de parâmetros de som, de técnica, de ataque, e tudo aquilo que aqui nesse canal vocês têm visto, uma abordagem bem racional a respeito de como é que se constrói os elementos como fraseado, qualidade sonora, toco com apoio e tal. O Benjamin Zander como maestro, ele evoca todas essas ideias quase que de maneira intuitiva, tentando tirar do aluno recursos imagéticos. Então ele canta muito, ele sofeja, ele indica com as palavras como é que a harmonia está se desenvolvendo. Ele fala em algum momento a respeito de uma repetição de notas que, nas notas do baixo, do Fogo Alembro, que a partir da terceira vez ela surge com uma nota nova. E essa nota nova indica a modulação e por isso é necessário criar uma surpresa. Tem uma nota entre aspas errada, que é colocada como um elemento de choque, um elemento que surpreende o caminho harmônico esperado. O Benjamin Zander dá uma série de ideias e sem falar diretamente em rubato, em relentando, em preparação de harmonia, sem falar diretamente de maneira técnica a respeito dessas ideias, ele consegue passar para o Jonas exatamente aquilo que ele tem na cabeça e aquilo que ele quer sugerir para o Jonas. A comunicação nesse vídeo do Masterclass é brilhante. Entre professor e aluno é uma comunicação realmente o que a gente espera de um Masterclass tradicional. O professor tem uma ideia clara de como é que ele quer que a peça seja tocada, ele tem uma ideia clara do tipo de conteúdo musical que o aluno é capaz de absorver e o Jonas tem uma sensibilidade para perceber, através desses gestos estranhos, confusos, codificados do maestro, quais são os elementos técnicos que ele tem que colocar em jogo para fazer aquela ideia musical funcionar. Benjamin Zander é um maestro de uma geração que, como eu tenho falado no Masterclass do John Williams, o Masterclass do John Williams é uma reação à geração anterior, que era mais autocrática, mais autoritária. Benjamin Zander também, ele provavelmente se formou ali na atmosfera musical dos anos 60. Os anos 50, 60, particularmente nos Estados Unidos, foram uma época motivada por um intelectualismo, por um cerebralismo muito grande. Tanto nos Estados Unidos quanto Europa também. As pessoas, compositores e intérpretes, estavam muito preocupadas em desenvolver parâmetros seguros, firmes, lógicos, quase que matemáticos, a respeito do que era interpretação musical e o que era composição. Foi esse o período do serialismo integral, por exemplo. As experiências de Pierre Boulez com o serialismo integral surgiram mais ou menos nesse período, dos anos 50, 60. Os anos 70, 80 foram uma reação a tudo isso, e o Zander é um filho desta reação. Então ele tem essa ideia de buscar as ideias musicais a partir de uma conexão viva, uma conexão quente, vamos dizer assim, e emocional com uma audiência participativa. Ele não acredita que a audiência, o público da música clássica é um público passivo. E a escolha das câmeras nesse pequeno vídeo de 22 minutos demonstra isso muito bem. Porque tem muitos registros da expressão facial das pessoas que estão acompanhando o Masterclass. É um público de mais ou menos 40, 50 pessoas, talvez. Muitos jovens, crianças, inclusive, que estão acompanhando todas as ideias que o Zander coloca para o Jonas de uma maneira muito vívida, de uma maneira muito... É uma interação ativa. A gente não pode dizer que só porque eles não estão balançando a mão, não estão cantando junto, não é uma audiência ativa. Muito pelo contrário. Em certos shows de rock que a gente vê por aí, às vezes a audiência, mesmo que esteja cantando junto, ela permanece passiva. Em um concerto em que as pessoas estão em silêncio, não significa que elas estão passivas. Elas estão recebendo a informação, estão julgando a informação, estão jogando junto com o intérprete. O Zander é assim. O Master Benjamin Zander, sempre que vocês... Todos os vídeos que ele tem na internet, vocês vão observar esse comportamento expansivo. Nós estamos sempre puxando pelo lado da emoção, pelo lado da alegria de tocar, da alegria de passar uma informação. Um aspecto técnico em particular. Se vocês repararem bem, esse pequeno vídeo de 22 minutos, ele começa, claro, com a execução integral do prelúdio BWV 998. A gente conhece essa peça como o nome de Prelúdio Fuga e Alegro, uma das peças de Bach mais tocadas no violão. E o início dessa música é um ré grave, que no caso o Jonas toca oitavado. É interessante que nem sempre é oitava. Algumas vezes que ele repete a nota, ele tira a oitava aguda e toca só o ré grave. Essa primeira nota, na primeira vez que ele toca, ela vem muito seca, muito dura, e com o timbre algo ardido. O Benjamin Zander não se preocupa com os elementos técnicos envolvidos no processo de tornar essa nota um pouco mais macia, mais redonda e aveludada. Ele comenta uma coisa interessante para o rapaz. Ele fala assim. Vamos supor que você quer vender o seu violão. E você quer vender esse violão por um preço maior do que o que você pagou nele. Como é que você teria que tocar nesse instrumento? E ele solfeja várias vezes esse ré, tentando disfarçar o ataque da nota. O que significa isso, basicamente? Significa que o movimento do polegar sobre a corda, ele não é brusco. E ele não acontece em uma região da corda muito dura, que é uma região muito responsiva. Então, intuitivamente, o Jonas Kublikas pega a corda um pouquinho mais perto da boca do instrumento e ataca com um movimento um pouco mais devagar. Isso é muito conhecido entre os violonistas, essa prática de controlar a velocidade do toque na corda. Isso é suficiente para fazer com que o baixo inicial do prelúdio fogo galego soe como o Benjamin Zander quer que soe. Quer dizer, como uma nota mais arredondada, uma nota que lembra o som de um órgão, o som de um violoncelo. Nós podemos sistematizar esse processo de arredondar as notas ou não, mas o que me pareceu muito interessante foi a forma como o Zander conseguiu encontrar para fazer o aluno fazer aquilo que ele quer sem ter que mencionar exatamente o procedimento técnico em particular. Foi uma aula de sonoridade. Quando o Zander disse que era para ele imaginar que ele queria vender o violão por um preço maior, eu até dei risada, porque eu sou um partidário do violão de abeto e o Jonas está tocando ali naquele momento no violão de cedro. E eu vi três anos depois o Jonas tirar excelentes partidos de instrumentos em abeto. Que são violões mais fáceis de se obter essa sonoridade arredondada. Mas enfim, são juízos à parte de cada violonista e cada violonista faz a sua escolha pelo material do seu instrumento. Uma coisa ainda a ser dita a respeito do trabalho do maestro Benjamin Zander é que ele tem uma atuação muito grande junto a um setor da comunicação que nem todo mundo tem grandes afinidades. Existe uma palestra que ele deu no TED, em que ele usa uma sonata de Mozart para ilustrar como as pessoas tocam ao longo da sua vida. Quer dizer, como é que você toca uma sonata de Mozart supostamente quando você tem sete anos de idade, nove anos de idade, onze anos de idade, depois quando você é um pianista, um músico já formado. Ele explica, ele consegue dosar de maneira bastante equilibrada, eu acho, a introdução de elementos técnicos para uma audiência leiga e as consequências emocionais da vivência desses elementos técnicos, da vivência do resultado sonoro desses elementos técnicos em uma plateia atenta. Isso pode ser considerado, ele tem um livro escrito a respeito de uma questão musical lá, que ele fala, enfim, é um autor que poderia ser colocado na estante de autoajuda, mas apesar disso a gente precisa prestar bastante atenção na retórica que ele utiliza para a descrição desses elementos técnicos e para a manutenção do interesse musical em uma geração, ou seja, geração contemporânea, ela está ficando cada vez mais envelhecida e mais reduzida. Quer dizer, o público da sala de concerto tem diminuído muito e tem sido um público cada vez mais avançado na idade. Quer dizer, a gente está tendo uma renovação muito estrita do público da música clássica. A ideia de você cativar as pessoas pelos aspectos emocionais e você encontrar uma forma de comunicar elementos técnicos sem precisar utilizar uma linguagem técnica é sem dúvida uma postura educativa. Então o Zander é um desses artistas que consegue conciliar a maestria artística, a competência técnica, a capacidade de construir artefatos musicais complexos e também a capacidade de comunicar esses artefatos para uma plateia que tem cada vez menos chances de fazer aulas de música. Isso é muito importante. Nós estamos tocando cada vez mais para pessoas que não tiveram uma vivência artística, não tiveram aula de instrumento, não tiveram aula de solfejo, de teoria, não tiveram aula de musicalização precoce. Então são pessoas que têm realmente um envolvimento com a música que é muito perdido e muito leigo e muito indo só pelo lado da emoção. Ao invés de negar essa experiência completamente emocional, nós temos a opção de aproveitar essa experiência emocional e trazê-los para uma apreciação um pouco mais objetiva dos parâmetros musicais. Acredito que seja isso o que caracteriza uma retórica moderna de comunicação. Porque quando a gente olha para a ciência retórica, o que significa retórica? A arte do bem dizer, de dizer coisas com clareza, de passar uma mensagem com exatidão, com precisão. Isso era o conceito da retórica barroca. Dizer o que com precisão? Se hoje a plateia, o público e as pessoas que estão envolvidas em música são diferentes das pessoas que estão envolvidas com música no período barroco. Esse é o grande desafio da comunicação musical no século XXI. Eu acho que o vídeo do Benjamin Zander, nessa aula do BWV 998, nos dá alguma indicação de como compreender esse processo. Na maior parte do tempo, o Masterclass transcorre sem muitas instruções, exatamente. Ele se comunica muito gesticulando. E nesse gesticular, ele apresenta toda a ideia que ele tem a respeito do rubato associado a mudanças de harmonia. Esse é o assunto de um outro vídeo. Como é que a gente pode utilizar o rubato em função da harmonia, em função do discurso harmônico, do caminho harmônico. Mas eu acho que mesmo que vocês não entendam, mesmo aqueles de vocês que não compreendem muito bem o idioma inglês, vocês vão poder ter bastante proveito assistindo a essa aula. Vou colocar o link desse vídeo que eu comentei aqui na descrição do canal e outros vídeos também do Jonas Publicas tocando nesses outros violões de abeto que eu mencionei pra vocês terem uma ideia do desenvolvimento do rapaz ali em três anos. Além desses links, tem o link também do Luthier Aaron Green, pra vocês conhecerem a apresentação dele também. É uma apresentação feita toda em inglês, mas acho que é interessante ver como que o cara trabalha, como que ele tem um... como são as ferramentas. É um vídeo que tem todos... uma apresentação bastante direta, assim, do ambiente de trabalho dele. Tá bem? Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma questão um pouco mais específica a respeito desse vídeo ou a respeito de algum tema que tenha levantado aqui, é só colocar a descrição no canal e continuar nos acompanhando. O meu interesse aqui é fazer um... produzir um material que tenha utilidade pro pessoal que tenha assistido os vídeos, que tenha comentado os vídeos. São basicamente professores de música, estudantes de música e amadores interessados, que é também uma parte do público interessado que eu tenho um carinho especial. Tá bem? Bom sábado pra vocês e até o próximo vídeo do canal Conversa de Violonista.